NBG MoLife NBG MoLife NBG MoLife Bebo se alegra quando eu chego até parece vinda de Jesus Trago música indispensável e tipo necessidades biológicas Novo band a boy man, o culturista raro de velho Tipo funerário dos albino Campbell Music Alegra Vida que vem preciosa termina, imagina onde o namoro termina Vida preciosa termina, imagina onde o namoro termina Pode espumar, pode espumar, pode espumar Pode espumar, pode espumar, pode espumar Pode espumar, pode espumar, pode espumar Outro amo vamo comprar 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 Nego preço subiu um gajo eu vamo comprar Partiu meu coração doeu, passou agora Vou partir pra outra Vida continua Tudo que começa tem fim, mas o que acabou não levou a minha vida Então posso recomeçar essa cena de se suicidar É pra tolos e endemoniados Não sou depressivo, nem possessivo Um gajo sempre foi defensivo, ofensivo Quanto ela for minha Abato, 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 abato Até que matar o discurso vivo Todo momento fica triste Não se avisou, nem vê, nem vida Bora sair, curtir coimbrada E criar novas amizades E esquecer o que passou, passou Novo bem da boemãe O futurista raro te impede O funeral e tudo da vida Vida é bem preciosa, termina Imagino o namoro Termina Vida é preciosa, termina Imagino o namoro Termina Pode espumar Pode espumar Pode espumar Pode espumar Não fica camis baixo, erga a cabeça E se te deixaram supera, percebes que te supera, supera Nada de entrar em desespero Suspira e respira de alívio Respira cenas positivas, nota vanta, nada está perdido Depois de relações pro mar, é básico chorar um pouco Mas depois disso, depois disso Tens que tomar uma atitude que te ajuda e não te prejudica Para de lamentar à toa, aqui Angola não é Turquia Não faça drama, não seja mimoso Isso é legalidade de novela Aqui sentimentos acabam, com muito cuxo e muita birra Ontem te chamou de bebê Hoje está lá com outro zé, a lhe tratar também de bebê E você que apresenta nela, ouve, um bom saludo de amigo Vamos lá levar Hala, Ana Pucoposi, Bacanina Posse Marron Bruban com o meu filho duro Mas de Budayang, chefe, mas solo do que de lastigência Mas fez masalão a viac, a papo em três, Rodrigo Bianca Essa vida que vem preciosa termina, imagina o namoro Termina, vida preciosa termina, imagina o namoro Termina, pode espumar, pode espumar, pode espumar Tudo tá de tudo pra bazar Mec é tribal e naoiano Abri sua telão Lava a cor sozinha no descirma Mão DJ Renanxi Doutor de nomes Filas, Mão e Cilindri Toda ele de ti Buscamos a pau Colômbia do Brasil Sorte os dois Hora de dar Da Kendo Music É Expla É É É É Obrigado.